Vamos conhecer um pouco da realidade da Unidade Integrada Dr. João Lula. Os mais de 800 alunos da escola que fica no bairro São Francisco, em Timão, no Maranhão, reclamam que não tem uma quadra adequada para a prática de esportes. A água do bebedouro é quente e falta material, como folha e pincel. Mas o que vem atormentando a todos são os furtos dos ventiladores das salas de aula. Nas paredes, só restam as marcas. A ação criminosa acontece durante a madrugada e quase diariamente. Quando a gente chegou aqui, passou o final de semana, a gente chegou na segunda-feira, não tinha nenhum ventilador. A gente foi olhar pelas outras salas, estavam todos com ventiladores. A gente perguntou para a pessoa lá da direção o que tinha acontecido, que a gente pensou que tinham tirado, ah não, tiraram para ajeitar alguma coisa. Ela falou, não, eu não sei o que aconteceu com os ventiladores de lá. Aí a gente trouxe ela aqui para ver. Aí ela falou, não está lá, a gente não tirou, só pode ter roubado. Aí foi quando começou nas outras salas. Foi aquela e depois foi a outra sala. A Erika reclama ainda do calor forte, que prejudica o aprendizado. Porque a gente não consegue se concentrar na aula. Tipo, uma prova não tem nem condição da gente fazer um calor desse. Por causa das invasões dos bandidos na escola, a Ana tem medo de ficar na sala de aula. Se eles entram na escola, rende todo mundo. E aí, cadê a segurança? Não tem. É isso, é a nossa triste realidade aqui do João Lula. E por causa do calor, por conta dos furtos dos ventiladores, a direção da escola está tentando amenizar o problema, trazendo os alunos para esta sala, onde funciona o laboratório de informática. Isso porque aqui é climatizado, já que tem um ar-condicionado. Para piorar, a escola está sem vigilante há um ano. A diretora, que não quis gravar a entrevista, disse que o governo do Maranhão está fazendo trabalho de licitação para contratar uma empresa de segurança. Ela disse ainda que já enviou ofícios à Secretaria de Educação, pedindo melhores condições de trabalho. Não tem água funcionando, água gelada para a gente beber. E entre outras coisas, a diretora vai atrás, sim, ela vai, ela luta pelos direitos da gente, mas a gente não tem resultado. A gente não tem nenhum resultado.